Olá pessoal, vamos para mais uma dica de hoje. Já estamos familiarizados com a ferramenta de configurações do sistema Windows 10. Vamos abri-la, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela e vamos abrir a janela das configurações. A gente vem aqui em personalização e a gente vai estar descobrindo qual é a próxima ferramenta que se deve configurar aberta. Essa nova opção a gente vem em temas, vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse, abre essa nova janela, a gente vem em configurações e ícones da área de trabalho, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela. A gente vai estar abrindo uma nova janela para estar configurando. Pessoal, abri aberta essa nova janela, configurações dos ícones da área de trabalho, é muito importante você marcar essa opção, se ela estiver desmarcada assim, você marca essa opção que vai aparecer automaticamente o painel de controle na sua área de trabalho. Também marca a lixeira, deixa marcada, computador, vai aparecer o ícone do computador na sua área de trabalho. Eu também marco o ícone dos arquivos do usuário para que também apareça, só a rede que eu também não marco, por enquanto, né? E feito isso, a gente vem cá em OK ou aplicar, nessa opção aplicar, né? E você dá um clique com o botão esquerdo do mouse, dá o OK. Feito isso, vamos fechar aqui. Você criou o painel de controle na sua área de trabalho. Automaticamente, você criou um atalho do painel de controle na sua área de trabalho. Consequentemente, também, né? A lixeira, se você tiver marcado como eu marquei. Aqui está o ícone do computador, como eu disse. E também, aqui está os arquivos, meus arquivos. Pessoal, aqui agora a gente conheceu uma nova ferramenta que será muito importante também em todo o decorrer das configurações do sistema Windows, que é o painel de controle. Como eu disse nas aulas anteriores, o painel de controle e as configurações, eles andam sincronizados e são muito importantes. As ferramentas são de configurações do sistema. Feito isso, a gente vai abrir o painel de controle para a gente estar conhecendo a interface do painel de controle. Aqui o meu painel de controle está com essa interface, né? Mas, com essa aparência, melhor dizendo, né? Mas se o seu painel de controle estiver com aparência assim, deixa eu desmarcar aqui, estiver com aparência assim, dessa forma, essa é a forma que o painel de controle aparece no começo, antes de fazer a configuração, você vem aqui em categoria. aqui nesse Vzinho, você dá um clique com o botão esquerdo do mouse, você vê que está marcada a opção categoria, você vem em ícones grandes. Você também pode escolher a opção ícones pequeno. Eu gosto de deixar tudo no médio. Então, você marca ícones grandes, ela muda para essa aparência que eu gosto de deixar. Aqui você vê todas as ferramentas de configuração do seu sistema Windows. E na próxima aula, a gente vai aprender como configurar o nosso firewall do Windows. Essa é a proteção contra hackers ou ataque por hackers. Perfeito, pessoal? Então, feito isso, a gente vai estar protegida contra ataque por hackers. Pessoal, espero que todos tenham gostado dessa aula de hoje e até o próximo vídeo. Dá um joinha para nós, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos e fiquem com Deus.